fala galera beleza e não todos bem vindos em a mais um vídeo aqui do canal da Nerd Nerd games galera vem com mais um game uma gem aqui pra vocês agora desse vez com Dragon Ball vs Naruto cara Dragon Ball vs Naruto muito bacana o jogo então te quebra tudo se o jovem se inscreva no canal se você Faça tudo o que você tem direito Cara, é dura na descrição O link também vai estar na descrição Bora lá, cara Olha o tanto de personagem que tem Oku, Twins A paz de personagens Personagens do Naruto Clássico Então a gente vai pegar aqui Primeiramente um personagem Do Naruto Vamos ver que pegada Rockin Quanto de energia Nossa Nossa Deixa eu dar uma Os botões estão todos configurados Vou dar uma configurada aqui Tem uns diversos modos Ao Arcade, Versus, Coop, Survival O que é isso? 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 O que é isso?